E aí família Locklândia, vamos ajudar o canal a chegar a um milhão de inscritos? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão vermelho aqui embaixo e depois clique no sininho. Isso vai ajudar pra caramba. E também não se esqueça de sempre deixar aquela voadora no like. Falou! Coruja, como a gente vai passar por aquele dragão? Ele tá sobrevoando ali já há um tempão já. Eu tô achando que ele tá caçando aranha. Você sabe que aranha é bem suponente. Que aranha, Coruja? Ele tá caçando é a gente. Também, também, assim, tá com o petisco. Não, que petisco, ô Coruja? Olha só, ele tem um ninho ali embaixo, tá vendo? Ele, olha lá, ele tá protegendo tudo que tá ali, tá vendo ali, ó? Ele dando arrasante. Uma coisa, por que ele não come aqueles peru que tá ali? Peru não é ameaça, ô Coruja. Você já viu o dragão ali, o que ele faz? Ele cuida dos peru, pros peru ficarem sempre ali em volta, pra ele ter sempre comida, entendeu? É que nem quando os humanos criam plantação de boi. Não, plantação não. Criação de boi, entendeu? É. Pera aí. Fica com a minha cabeça aqui. Coruja é meio idiota. Coruja. Tô me fingindo de peru, fica tranquilo, ele vai achar que eu sou um peru. Ah, é, com esse chifre de touro, né? Muito bom. Ô Coruja, olha só, uma coisa que eu reparei depois, é que esse machadão que eu tenho, para a sua infelicidade, eu não sei nem falar, mano. Para a sua infelicidade, né, que é o contrato de felicidade, ele é unbreaking. Então... Tá, o que você tem a ver com o assunto do dragão? Não, é porque é só para te bater mesmo, é, só para... Ah, tá. Ele serve para bater em dragão? Não sei, se a gente acertar assim... Bacana. Tá, um beijo consigo, hein? Vamos continuar com o meu plano, que é bem melhor do que o seu machado que bate em corujas. Ah, é, o plano... Olha lá, não tá vivo, olha lá, olha que bacana. Tá, Coruja, vamos passar rápido, que eu não tô nem aí para ver se ele vai achar que a gente é um peru. Meu Deus do céu. Meu dragão, só um peru, viu, ó. Olha lá, ó, tá bem de boa. Ele podia cagar na tua cabeça agora, que nem um pum. Ai, meu Deus, isso é a forma de ataque. Isso é a forma de ataque, não, 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 sai daí, Coruja. Ele não gosta de peru, ele não gosta de peru. Eu vou me esconder. Meu Deus, eu tô escondido. Ai, aah, aah, aah. Aaaaaah, aah, aah. Ai, meu Deus, tá queimando, queimando. Ah, tchau, Coruja. Me larga, deu bapho de podre. Tchau, Coruja. Bapho de, ai, bapho de queimado. Mano, meu Deus, tem um bizão voador ali. Coruja tá vindo atrás de mim. Mano, esse dragão não desiste. Sai daqui, o dipóstolo, corre, Loki. Ah, meu Deus do céu. Vamos pular na ravina, acho que é a melhor coisa. Pula na água. Pula. Eu acho que ele perdeu a gente. Ele tá ali olhando ali, ó. Olha, foi embora. Caramba, o que que foi isso, velho? Ai, isso foi um dragão. Não. Ah, eu sei que foi um dragão, né, Coruja? Tô falando que, tipo assim, foi um ataque. Não dá ataque. Aqueles ataques que você não acha que vai acontecer. Eu perdi. Na verdade, eu esperava que acontecesse, Loki. Ah, ufa, pensei que eu tinha perdido o meu machado. Não, eu não esperava que ele ia atacar desse jeito, mano. Eu nunca vi um dragão atacando tanto assim, velho. Ele veio com as gato, viu? E prendeu em mim, mano. Quase que eu morro. Muito obrigado, Coruja, por ter me salvado e ter morrido três vezes. O que que é isso? Tira esse capacete, velho. Não dá pra te levar a sério. Tá, Coruja. Não sei se você reparou, mas a gente tá dentro de uma... Uma ravina. Ih, rapaz. Olha pra trás. É ninho de dragão. Não, isso não é ninho de dragão. Isso quer dizer que um dragão totou fogo ali. Ninho não é assim, não. Nossa, o cara tá aqui já três semanas e não sabe como é um ninho de dragão. Aí o cara entra aqui, tá ligado? Tem um ovo. É ninho de dragão. Não, não, não. Ó, agora como é que a gente vai subir, velho? Ó, eu tenho um jeito, mas eu acho que você não vai curtir muito. É, é esse jeito que eu ia falar mesmo. Você aqui me abandonou, né? Beleza, Coruja. Coruja, não liga pra mim, gente. Coruja é desumilde. Desumilde. Obrigado, Coruja, por sair. Tá. Sai da minha frente, velho. Fica mesmo, ó. Pra onde que a gente vai, velho? Eu perdi todo o meu rumo agora. Eu sei que a gente tava indo pra ali, pra frente. É. Agora eu não faço a menor ideia. Ó, ó, ó aqui. O mundo do Talk Craft tá ali. Que? A gente podia descansar, né? Não, então. A gente tem que encontrar uma casa. Mas o pessoal falou que seria bom a gente morar onde a gente encontrou o Flash lá. Tá vendo? Aquela casa dele, você lembra? Não, não, não. A casa do Flash, tu me segue. Me segue. Eu tenho memória fotográfica. É porque a casa do Flash, né? Como o Flash, a gente sabe que sumiu. Tem outra dimensão. Que, aliás, a gente tem que achar um jeito. Porque, tipo, a dimensão é, tipo, o mundo invertido, né? Do modo Badlands. Eu acho que é assim que fala, né? Tu ouviu isso? O nome não importa. É o modo do mundo invertido. Não, não, não. Você ouviu isso? O quê? São macacos assassinos. Macaco assassino. Meu Deus, eles são piores do que as aranhas indomáveis. Você nunca viu o filme Planeta dos Macacos? Não? O que é isso? Aranha é bem pior. Aranha pica. Macaco morre. Ué, mas é que tá. O dentão do macaco é filho. Ah, não. Sai daqui, bafo de fossa. Qual é a sua? Ah, socorro. Eu procuro de correr sem o bicho. Tá caindo. Corre, Loki. Eu acho que ele não tá vindo pra gente, não, velho. Ele relaxou. Isso aí deve ser rainha dragão, não é possível, porque ela deve estar protegendo... Coruja. Será que naquele ninho que a gente passa tem ovo? Por isso que ela tá defendendo tanto, porque geralmente quando um dragão, ele protege tanto o ninho, é porque tem alguma coisa, tipo um filhote, alguma coisa assim do tipo... Então, Loki. Você perdeu o reino, né? É, talvez eu tenha perdido o reino, mas não. Não. Calma, ele deve estar pra cá. Se eu subir essa montanha de neve, eu consigo achar ele. Ai, meu Deus do céu. Tá, Coruja. Vamos lá. Vamos ver se Coruja é bom nisso aí, né? Eu sou ótimo, Loki. Eu pensei que com esse zoião teu aí, tu seria um pouquinho melhor. Ô, velho. Todo lugar que a gente vai tem ovo de aranha, mano. Todo lugar. Eu tô falando, as aranhas estão dominando o mundo. As aranhas mássas. Só pra deixar bem claro, viu, gente? Por que as aranhas máss? Não, porque o pessoal falou que eu sou mal, porque eu chamei os cuidadores de aranhas de estranhos. Mas você chamou, velho. Não, eu não chamei. Eu falei que as aranhas são... Para de mentir, mano. Você falou que todo mundo que cuida de aranha é estranho. Ai! Aranha é mal. Aranha! Aranha, Coruja! Aranha! Não tô parado! Não! Olha lá! Essa é boa. É bonitinha. Essa é pequenininha. É filhote. É bebê, Coruja. Ai, não se mata, não! Tem outra ali. Coruja. Isso, eu não tô sentindo nada bom, velho. Tem uma aranha ali e caiu uma outra ali. A gente tá num lugar que tem aranhas, Coruja. E tem... Bison voadores ali, ó. Vem cá, é o reino. Achei o reino. Cadê, cadê? Tem bison voador do outro lado. A gente podia tentar pegar depois. Loki! Hum? É aquilo. O que é aquilo, velho? Eu não tô vendo nada. Aquilo! É, eu não tô vendo... Só se você tiver com renderização maior que eu te olhar... Ah, entendi. É aquilo. É aquilo. Acabei de te falar que é aquilo. Mas é aquilo o quê, Coruja? Eu não faço a menor ideia do que é aquilo. Aquilo é o quê? Você quer um quilo de patinho? Tomei, é aquilo também. Vem cá, me segue. Me segue, me segue, me segue. Joga água lá pra gente cair, vai? Não tenho água. Vai na improvisação. Uhul! O que foi isso, velho? Quase morri. Vamos lá. Me lembrou aquele filme 24 horas. Não, na verdade não. Quase não, me segue, mesmo assim. Tá, tá bom, Coruja. O que é que tem demais nesse negócio aí? É um bagulho de pedra. Não, não, não. Isso não é bagulho de pedra comum, não. Ah, tô vendo o reino agora. Nossa, você tava na renderização de onde, velho? Você não usa a renderização de 32? PC da NASA, velho. Deixa eu ver. Ah lá! Ah lá, logo. Não, não chega perto não, mula! Calma, mano. A gente enfrentou um dragão agora. Tá com medo de um pedregulho? Não, não, não. Não é um pedregulho comum. Vem cá. É um pedregulho com pichação. Isso aí a gente encontra no Rio de Janeiro tranquilamente. Sobe aqui, ô mula. Tá bom, vou subir. É pra falar baixinho, baixinho, pra ninguém ouvir? Baixinho, pra ninguém ouvir. Olha lá. Tá vendo aquilo? Tô vendo. Tá vendo aquele negócio no meio? É, tô vendo. As pedrinhas flutuam. Isso é Avatar. A lenda de Aang. Descobrimos a forma de encantar a água, né? Porque é azul. Não. Não. Você não quer ir pro mundo divertido, Loki? Lá é a chave pro mundo divertido. A gente precisa matar os magos. Mas eu vou saber, velho. Isso aqui tem um monte de mod. Você podia explicar que aquilo agora é do mundo divertido. Tem muita gente que assim. Isso aqui não sabe também. É, mas você fingiu que falou que é do Avatar. E a hora que você conhece o Avatar, você sabe que não foi do Avatar. Não, mas o Avatar novo agora tá atualizado, gente. Não sabe muita coisa do Avatar novo. O Avatar novo tem como montar no APA. Tem como você montar na... Cadê o Impala? Não deixe o Impala pra trás, Coruja. Não. Não ligava pra que ele impala. Por quê? Só porque você morreu, né? Com o teu, né? Não ligava mesmo pra que ele impala. Tá, Loki. Fica tranquilo. Fica aí. Eu vou verificar realmente se aquilo tá abandonado. Pelo que eu sei, eu acho que isso realmente tá abandonado, Loki. Porque, tipo assim, nada fica sozinho assim do nada, né? Vamos dizer bem. E aí? Tão bonito? Coruja. Hein? Tem um bicho do teu lado. Sai daí, meu filho. Ai, meu Deus do céu. 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 O bicho parece uma minhoca. Tipo assim, tem um minhoca não, mas o rabo dela, tipo, parece que é um, sabe? Uma cobra. Tipo, corpo de cobra. E metade humanoide. Ai. Ai, o mestre. Mata o mestre. É o mestre do mundo divertido. Mata ele. Sai daqui, metade do mundo divertido. Você é feio pra caramba. Não tem rosto, Fih. Matamos. O que acontece que a gente mata agora? Então, tem a porcentagem de dropar cada pedaço da folha. Tipo, da folha não, da chave Nossa, ele spawnou outro Então ele tem que ficar matando até spawnar Eita Eles surgem do nada, eles surgem do nada Boa, boa, Corujo, mas eles são fracos, relaxa Não, não são não Você acha que é fraco É aqui que a gente tem que colocar a chave Abre Abre de sésamo, foi assim? Ah, agora que eu entendi São quatro Fragmentos pra eu colocar aqui Ai meu Deus Meu Deus, agora ajuda, esquece o fragmento Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai, eles me jogaram pro alto Consegui duas partes Meu Deus, ele me flutuou Não vamos sair daqui, Corujo Vem cá Meu Deus Vem pra cá Duas partes, duas Você pegou duas, jogou algo de primeira? Duas partes de primeira Mas pra que eu preciso de mais de uma? Não é só uma Ah, tu pegou duas diferentes Duas diferentes Nunca vem igual É sempre bem calculado Boa, Coruja Ó, a gente precisa de quatro chaves pra entrar ali no portal E ir pro mundo invertido Onde tá o flash Que a gente precisa salvar aquele dentuço feioso E fedido Ô, Locke Você não tá entendendo A gente precisa só agora de mais duas Ai, desculpa, tio Desculpa Precisa de nada não Que é um suco com limão Faça uma limonada Ai, socorro Velho, joga pro alto Loucaço Tá, Corujo Vamos sair daqui A gente já pegou o que a gente queria Ô, Locke Você deixou mais uma parte pra trás, Locke Ele dropou mais uma parte Mais uma? Ai, é boa Então vai faltar pouquíssimos pra gente pegar Mano, é o senhor da matemática Valeu, tá me xingando, mano? Só porque eu não sei matemática? Sabia que eu sou ruim em matemática, Coruja? Também sou Eu só quis dar uma de bonzão Sabia que eu tiro zero sempre Tá bom, Locke Não era pra tanto não Então tudo bem Aqui, ó Sabia que minha maior nota em matemática foi sete? A minha também Calma aí, Locke Me ajuda Os mocos tão me batendo Cadê, Twine Relax, relax, relax Eu tô com o machadão Que ele não aguenta Obrigado Nem você aguenta, pelo menos Aí, Locke Todas as partes Ele dropou um Nossa A gente já consegue ir pro mundo invertido? A gente já consegue fazer a chave O mundo invertido, né, menino? Tem um dragão ali atacando a gente já quase Ó, Locke, vem cá Deixa eu te ensinar Vamos fazer o seguinte, então, Coruja Vem cá A gente já pode ir lá salvar o Flash? Ai Mas ele vai ficar nascendo, velho Ai, meu Deus do céu Eu vou falar pra você É mais legal eu colocar pra você ver a magia Do que você colocar aí sem ver a magia Tá Agora o problema é matar esses bichos Vem cá, então Pega as quatro partes aí São essas quatro partes aí mesmo? São Isso, isso É isso mesmo Nossa, tu me jogou terra, Coruja Pode me jogar lixo Muito obrigado Agora valeu Ah, 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 ah Que isso, Coruja Bota logo aí Vai Ok, tá preparado, Locke? Tô, velho Spawna logo antes que spawna aqueles bichos de novo Vai Ok Sim, Salabim Que droga Peraí, o bicho tá me atacando Que droga Que que foi? A minha filha da mãe tá me atrapalhando Não dá pra fazer com ele junto Pronto Pronto, Locke Vou colocar rapidinho Sim, Salabim Brim, 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 brim Você é muito legal pra mim Olha só, Locke Olha só, olha só as partes Meu Deus Meu Deus, Coruja Meu Deus, eu não quero ir pra lá não, velho Isso aí deve ser mal Não é não Elas estão se concretizando O portal tá abrindo É ela Vai lá, Locke Pega ela Ah, é a chave? É, pega Mas pode queimar na minha mão Vai queimar É luz mágica Como é que eu pego? É então, garoto Não é tão complexo o jogo, tá? Você tem que abrir o negócio E pegar na mão Eu jurava que tinha que pegar aqui no alto Olha, Minecraft atualizou Pra mim tava um bagulho mais bonito Olha Eu peguei a chave, Coruja É ela E agora? Eu bato aqui na ovelha E vou pro mundo? Não, só a gente precisa de uma ceplin Com essa ceplin Ela dá uma árvore do portal Caraca Então a gente já tá próximo De conseguir fazer isso Só A gente só precisa de uma árvore Tranquilo Coruja, olha só A gente tá Você acha que a gente desse jeito tá forte pra ir pra lá? Não? Quer que eu te conte uma história? Uhum Lá é um mundo Que tem sanguessuga Sapo gigante Folha que morde Folha que engole Monstros Demônios Almas Mas o Flash tá lá mesmo? Demônio Não sei Talvez Ah Então tá bom Mas aí que tá Mas aí que tá Coruja Você esquece que a gente já enfrentou Aranha gigante Já enfrentamos Cavaleiro de Aço Já enfrentamos Minhocas assassinas Já enfrentamos Dragões Na verdade a gente correu Mas conta O que mais a gente enfrentou? Frentamos Frentamos o Deus do Sol Que é esse cara que me deu essa roupinha linda Frentamos os magos Eu acho que é um próximo desafio, né não? Então É um pouquinho mais forte, né Loki? Ai, Coruja Tá Pode ser mais forte Mas Tá bom Olha só Uma criatura daquela lá Que tá naquele mundo E engole três dragões Que tem daquele lá Que foi atrás da gente Então Coruja Vamos pra lá Gostei É desafio Desafio aceito Desafio cumprido Tudo bem? Tá bom Calma, Coruja Você tá comigo Relaxa Eu já fui lá Que foi o maior pesadelo Coruja Vamos atrás dessa sapling E vamos para o mundo invertido Salvar o Flash E também matar alguns monstros Que na verdade Salvar o Flash Nem tô ligando muito Pra falar a verdade Espera, rapinho, tá? Não Não adianta nem correr Você vai pra onde? Não Não corre não Calma Rapinho Não entra o que liga Você tentou pegar a sapling? É só uma Que a gente precisa É só uma Pra fazer a árvorezona? É Ah, mas aí que tá Essa sapling aí Não dropa não, Coruja Só pra te dar um aviso O que? Essa árvore? Essa sapling de árvore De... De... Sei lá De pantanal Não dropa não Sabia? Eu sei disso Você não sabia não Você só tava de burrice mesmo Mas bom Vamos atrás da sapling Vamos fazer essa árvore Porque a gente agora Vai para o mundo invertido Eu vou fazer essa árvore Eu vou fazer essa árvore